Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Você achou que nem é... Eita porra, tá valendo! Caraca! Pô, os caras nem avisam, pô. Os caras nem avisam, eu fico abalado com isso, cara. Vamos, pesa. Para estrear o emote. Não encaixou. Brabo. E a Tione vem rápido pelo cimento. E agora eu quero ver. E agora eu quero ver. Só um. Toma. Não. Como é que não matou? Achei que esse cara estava encovado já, pô. Errou! Acabou a bola! Calma, maluco. 2x2. Olha o Stilega como vem já marotando, velho. Eu vou aumentar o volume aqui. Beleza, o x1. É você, pesa! Hum, ele não tem nem ideia de onde o cara tá. Porra! Nossa, o cara acertou a HS. Beleza, deu a trade. Ficou capa. Essa aqui é a bad, velho. Maluco, pega ele. Pega o Smooi ali, ó. Pega o Smooi ali. Vai, Smooi. Vai, Smooi. Abre. 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 Eu confio em você. Você joga muito. Joga mesmo, filha da mãe, velho. Ô, meu Deus. Martins, obrigado pelo sub, meu irmão. Descusta a capa. Não vai conseguir nem atirar, velho. Mas uma flechezinha resolve, hein. Uma flechezinha aí por cima resolve. Começou bom ou não, viu, galera? Começou bom ou não. Nesse tempo aí, se eu fosse o Pirô, eu ia salvar a W do maluco, velho. Aí é. Valeu. Estou, hein. Beleza. Tem mais um. Fiz um, papai. Aí, Skulls. Aí você abriu o que sabe. Calmou, calmou. Duas arminhas. Calmou, bebê. Duas arminhas pra trabalhar. Com calma. Will e Kit. Ó, dá uma logo, maluco. Pra ficar logo ligeiro. Dá uma só, maluco. É só uma, maluco. Vou falar mais não. Eu tô zicando o maluco, velho. Ele tá tomando de lado todas as vezes. Ó, tu quer saber... O Piru, ele é clutch zero, velho. Só que ele tá sem colete, tá ligado? Ele é clutch zero, velho. Contra a Fury, ele fez uns clutch massa. Só que tá difícil, velho. Tá difícil. O Choney tá melhor no eco do que... Bota o zoom, pai. Beleza. Já matou um. Toma flash. Quer flash? Toma. Já botou a mãozinha no cotovelo, no olho ali. Vai. Aí. Voltou. Aí, você sabe. Direitinha, direitinha. Dá nele. Nice try, nice try. São bobo. Ih, chamaram no top, ó. Ah, não. O Wind Overpass é isso, velho. Quando um time de CT tá bem, fica pegando pique, isolar... Nossa. Nossa. Pô, sério mesmo, velho. Esse primeiro mapa do dia. Cara, eu acho que o CT da Tione é bom, tá ligado? Só que é aquela coisa, velho. Se tomar um 8, 9 aí, 0 aí, é GG, pô. Aí, o que vai acontecer? Eu vou falar pra vocês. Vocês conhecem já, velho. Vocês conhecem já, velho. O que que acontece? Beleza, peru. Chama. Bracinho. O peru tá sobrando muito, velho. E o peru, ele é o meu ente, Disney. Ó, passou. Sabe que tem um MF. Vai ter um janela e um bombe. Sabe que tem um MF, um janela e um bombe. Vai, peça. Dá na cara dele. Essa molotov acabou com tudo, velho. Oxi. PK. Às vezes você dificulta pro maluco. Errou. Afeitou. É o AW. Calma agora, não dá pra rushar. Beleza, mais um. Beleza, pesa. Bota pra correr. Não matou o pesa. Beleza. 4x3. É o round pra voltar. Beleza, pesadelo. Fez a tua. Voltou vivo com pouco life. É isso que é good, velho. Que correria é essa sem trade, sem nada, velho? Ó, mata. Ó, lancei a fumaça. Ó a fumaça. Ó a fumaça. Ó a fumaça. Ó a fumaça. Eu tô falando. Eu lancei a fumaça. Eu tô falando, porra. Bora, que 11x4 engana. Valorize. 2x1. O cara é bom. O cara já jogou médio. Ninguém jogou médio. Só o cara. Ah, não jogou médio. É o mal maluco que ganhou. Foi muito campeonato aqui em Brasília do meu lado. Aqui não, Ismuir. Você tem que respeitar, Malbis. Concentra. Eles vão avançar, Malbis. Mirinha, mirinha, mirinha. Mirinha juvenil. Beleza, Malbis. Vamos, vamos. É hora de acreditar. 2. 2 na B. Dá call. Dá call. 2 na B. A é nossa. A é nossa. É o caralho. O cara já subiu. Cara, sabe qual é o esquema? É IB mesmo no walk. Isso vai dar merda. Vai não. Com calma. Pesa. 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 Sem muito... Calminha. Willy kit. Isso. Willy kit mirando tudo. Dá cara pro... Dá cara pro pesadelo. Vai, Steel. Dá cara, Steel. Você tá grandão, Steel. Você tá grandão. 11 a 1, Steel. Comprometido, velho. O Steel League é comprometido, velho. Não tem jeito. Aqui não. Aqui não, Alex. Aqui não. Aqui não. Tá capa. Pesa deixou capa. Beleza. Vai smocar. Vai tomar na smoke. Fica tranquilo. Sem muito... Olha a noção. Essa daí é a odd, maluco. Você já tomou dessa, velho. Atira. Não, não, não. Atira. Cara, tá com 4 de lá. Atira no meio da smoke, cara. Olha o cara onde tá os chocos, ó. Se não operar é humilde. Eu já digo logo. Se não operar é humilde. Não tá. Tá, mata de cima ainda. Fica vivo. Tá muito cego. Enxerga já, Tobá. Beleza. 2x1. 2x1. Toma. Nossa, era o 11x4. Era o 11x4. Se esse ice não acontece. O Rick também. Coach também precisa de XP. Coach é o que mais precisa de XP, velho. Por isso que muita gente escolhe ex-jogador, né? O Rick jogava também. Mas muita gente escolhe jogador aposentado, aquele já um pouco mais velho, tá ligado? Porque tem aquela cancha, aquele psicológico, aquela coisa... Beleza, pesadelo. Vai. Vai, pesadelo. Vai, vai. Não quero que volte, não. Agora vai. Agora vai. Vai. Vai, pai. Vai logo. 14x5 ou faz logo o highlight pra crescer. Agora tu voltou, né? Parece que é o contrário. Quando eu peço, tu não volta. Sai daí! Falei. Falei pra tu ficar. É a indecisão que mata. Se ele matou os dois e volta, tava vivo. Se ele matou os dois e fica, ele trocava tiro. Ele ficou. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou não. Eu vou. Então não. Então eu vou voltar. Aí tomou, sem atirar. Escuso não tá ganhando uma trocação, véi. Cara, eu vou falar. É não se abalar com essa... Não se abalar com essa... Com essa overpensa. Voltou. Voltou. Ah, só que... É... Esbombear. Esbombear. Vai. Vai, Curió. Obrigado, Scuderia. Obrigado, SML Fernandes. Rick Gatti e Suecão. Dois meses. Tamo junto, cara. O X1, maluco. Ele gosta de clutch. Ele... Pena que é B. Os caras jogaram esperto, né? Os caras foram espertos, assim. De um jeito. Falaram, cara... Eu vou entrar aqui, que eu já tô aqui. Se eu morrer... Se o cara tiver aqui e eu morrer, você planta lá. Posiçãozinha, fela da gança. Surra. Que isso? Scuderia. Obrigado pelos cinco gifts, velho. Scuderia. Obrigado em nome do Algos, do Itzleu, do Samuel, do João VCTR e do LFers. Obrigado, velho. Você não sabe o quanto isso ajuda o meu trabalho. Deus te abençoe e te dê em dobro, viu, meu irmão? Tamo junto. E eu tô esperando a visita do Gagal, viu? Do Gagaló. Tô esperando a visita dele, velho. Até o Natal ele aparece, velho. Agachadinho. Olha que sujos. Olha. Olha a marotagem, velho. Olha. No esquema da... No esquema do... O sapo cururu, velho. Nem viu de onde. GG. Aqui é GG. Tô tomando essa gaia aí, tio. Nossa, velho. Cara, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Obrigado, Twitch Dom... Que isso? Obrigado, Bright. Escuderia deu mais cinco subs. Obrigado, nome do Acuriri. Obrigado, nome do Kaiser, do Vinícius, do Luan e do Leandrei Augusto. Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Voltou. E... Joga naquela, garotinho. É no PRT. Ele desceu. Ele desceu. Calma, Pesa. Na tranquila. Marotou. Ai, 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 ai. É de chorar, velho. Joga muito, Malbis. Que isso, Malbis? Que beleza, moleque. Bora. Cresce, cresce. Vamos, vamos, velho. Porra, precisava de uma dessa. Três, uma bala. Tem que respeitar. Bora. Agora tem que ter cuidado. Os caras são maliciosos, pô. Dá nele, mano. Dá sim, viu? Mas eu, no lugar do mal, depois de dar três, uma bala eu ia também. Só que os caras é isso, velho. Os caras jogam, pô. Os caras sabem jogar o CS europeu, velho. É o tempo todo treinando com nave e tudo. E é muito... Nossa, o Pesa garoto, ó. Joga muito. Dá mais uma, mais uma. Tá bom. Passou. Meu! Beleza. 3x2. Um bombe. Beleza, pesadelo. Que spray. Tranquilo. Choque, estadia, eagle. Já foi visto, né? Ou atiraram por atirar? Foi visto. Vai encaixar nada. Você não vai achar nada, irmão. Você não vai achar nada aí. Olha essa flecha. Boa. Pegou a Mac 10 de novo. Pega a W do maluco. Lá em cima, rampa. The AWP. Defusor sem defuse. AWP. Get the AWP. Ok. Don't lose any weapon. Vamos, minha T1. Mas eu até entendo essa do maluco de ir. Era o único jeito de ganhar a round, tá ligado? Era ele entrar ali e... Ele surpreendeu o cara. Só que era scout, né? Derrou o tiro. Mas se ele faz aquele freg ali... Desconfia, Peser. Desconfia, Peser. Não, PRT. Fica tranquilo. Olha esse maroto. Pesadeiro. Marotou. Galpon. 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 B. Tira a cara. Tira a cara. Não vai mais. Não vai mais. Tá bom. Isso. Isso. Não. Não. Você acha que não vai ter, Galpon? Sim. Baixa tudo. Escapa. 1x2. Ai, ai, ai. Olha o fake. Abriu a porta pro cara passar na arca. Não tô bem mesmo. É nada direito, ó maluco. O problema é esse. Sabe que não é bom, Ob. Matou plantando. Aí eu avalo. Beleza, Mobus. Sou curiosinho. Beleza, PRT. Eu gosto de você matando no pista. Ó o maluco, marotado. Beleza, Pesadelo. Vai, Mobus. Dá nele. Chama, Mobito. Beleza. Ah, não. Sem silenciador. Opera esse cara. Opera esse cara. Esses nubes que vêm de busco sem silenciador, velho. Eu já fico pá, velho. Eu já fico pá, velho. Vai, vai. 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 Ah, o simple tira o silenciador. O simple tira o silenciador porque ele é o simple. Quer fazer conteúdo. E agora... Meu Deus do céu, velho. Dá vontade de chorar. Beleza, Mobus. Beleza, Peru. Pega a galhozinha. A casinha. Que beleza, velho. Peru e maluco, velho. Tá bom esse round. Nossa, smoke errada. Tá de scout. Beleza, velho. O maluco saiu. O maluco tem smoke pra terra. Pra dar um fake plant, talvez. Tá deixando o jogo acontecer. Fora que os caras não vão se mexer, velho. Enquanto não rolar o clique da C4, eles não vão se mexer. O maluco smokeou. Já tá se preocupando com as costas. Planta pro cat agora. É o único jeito. E o Peru tem que ficar ligado, velho. Meu amigo, vai alinhar. Vamo, vamo, vamo. O St. Liga tá ligado. Posicionou muito bem. Pesadelo plantou. Ou ele vai se esparrar ou vai deixar plantar agora. Deixou plantar. Pesadelo voltou pra porta. Jogou muito o pesadelo. Plantou e voltou. Tá, tem um rampa. Não defusou. Beleza. Que frag importante do pesadelo. 3x3. O Alex tá com 6 de life. Ah, se ganhar esse round, eu acredito de novo, hein. Se ganhar esse round, eu acredito de novo, velho. O Cesar jogou esse round, viu. Agora eu não entendi. O cara que tava defusando já tinha matado. Olha, mais um segundinho. Não sabe o que esperar. É uma caixinha de surpresa, velho. Hoje não tá bem, velho. Hoje não tá bem. E a Movistar também, velho. Não vou falar não, velho. Vou falar a verdade. Os caras tão jogando muito bem, velho. Olha lá. Aí toma o pick, vai cobrar. Tem um AWP cravado. Vai fazer o quê? É, galera. Aqui. Aqui tá duro, velho. E aí? Olha lá.